Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre a máscara capilar Bamboo Strong & Tough de Jacque Janine Professional. Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui embaixo pra acompanhar as próximas resenhas. A máscara Bamboo Strong & Tough de Jacque Janine Professional foi desenvolvida pra fortalecer, revitalizar, hidratar e trazer de volta o brilho dos fios frágeis e quebradiços. Os principais ingredientes dessa máscara são o bambu, a babosa e o colágeno, que são ingredientes que fazem uma reconstrução imediata da fibra capilar e deixam os fios mais macios, mais hidratados e também mais resistentes. Pra quem não sabe, o bambu é rico em água, aminoácidos, vitaminas e minerais e por esse motivo ele é capaz de reconstruir cabelos que estão enfraquecidos e também fortalecer os fios que estão sofrendo com queda. E ele é ótimo principalmente pra quem usa química nos fios, como progressiva, tintura ou descoloração, porque ele ajuda a repor a massa capilar e também ajuda no crescimento saudável dos fios. Já a babosa e o colágeno são ingredientes que hidratam, ajudam no crescimento e também previnem a quebra dos fios. Essa máscara tem uma textura de um creme encorpado, mas que não chega a ser tão denso e o cheirinho dela, gente, é maravilhoso. Sério, vocês têm que sentir o cheiro dessa máscara que na hora que você aplica no cabelo o cheiro é maravilhoso. Eu aplico no meu cabelo após a lavagem do shampoo, né, mexa, mexa, deixo agir de 5 a 10 minutos no cabelo, que é o tempo recomendado pela marca e depois eu enxago completamente. Todas as vezes que eu usei eu senti que meu cabelo ficou mais macio, mais brilhoso e também menos quebradiço ao longo dos dias, né, o que é uma prova que ele realmente age no fortalecimento dos fios. Como eu faço progressivo há muitos anos no meu fio, né, querendo ou não, ele se torna um cabelo danificado e com pouco brilho, né, então eu preciso fazer uso de bons produtos de hidratação, nutrição e reconstrução pra trazer de volta essa maciez, né, deixar o cabelo menos quebradiço, trazer de volta o brilho também. Então eu já consigo perceber de cara, assim, quando eu uso um bom produto e que ele realmente faz defeito, como aconteceu comigo com essa máscara aqui da Jaque Janine, né, é um produto que eu usei e desde o primeiro uso eu já percebi que ele fez um efeito, assim, deu um resultado bem legal no meu cabelo. Então eu recomendo bastante essa máscara aqui, principalmente pra quem sofre, né, com cabelos frágeis e quebradiços. A embalagem de 500 gramas, né, que é esse potão aqui, que ele rende bastante, ele tá à venda por R$99,90 e vocês conseguem encontrar ele no próprio site da marca, né, que é o jaquejanineoficial.com.br. Lá no site eles também têm um kit, tá, com um shampoo e condicionador dessa linha aqui de 1 litro, mais a máscara de 500 gramas, por R$150,00, que vale a pena dar uma olhadinha pra quem quer ter a linha completa. Lembrando que esses preços aqui, eles foram pesquisados agora, tá, em julho de 2020. Bom, mas então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. E me sigam lá nas redes sociais, tá, principalmente no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que é arroba Dayane Calmon, é Dayane com E, tá, que eu tô sempre contando novidade por lá. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!